Música Olá pessoal do canal Plantas da Wanda Hoje eu estou aqui no viveiro Deu uma chuvinha E eu estou aqui olhando as minhas plantas Como é que está Umas já molhou bastante Outras ainda estão precisando molhar E eu vou mostrar para vocês Vou virar a minha câmera aqui Olha pessoal aqui no viveiro Eu tenho bastante Eu tenho uma variedade Aqui é minhas orquídeas Aqui é os alecrim Aqui é o manjericão Aqui também é alecrim Aqui as bigonhas Samambaia As orquídeas Eu tenho de tudo um pouco Conforme eles vão ficando bonito Eu vou plantando e vou colocando aqui Conforme eles vão ficando bonito Eu vou levando para Para a barraca Para a venda Olha aqui a espada A espada de São Jorge Aliás não é a espada de São Jorge É lança Isso aqui é lança A espada de São Jorge está embaixo Aqui ó Aqui é Erva cidreira Tem bastante erva cidreira Aquela de folha Né? Aqui é suculentas Esse é o Lírio da Paz Mais erva cidreira Mais aqui no chão Ó Tá precisando dar uma ajeitada aqui pessoal Que tá meio Meio bagunçado Ó Eu tenho Giló Esse é um pé de guaco Onde eu faço as minhas mudas Né? Onde eu faço as minhas mudas do guaco Esse é Giló Ó Esse é o açafrão da terra Esse é o telangraúdo Essa aqui É a minha caixa com Com rúcula Essa aqui É a minha caixa com salsinha Mais o telangraúdo É O telangraúdo não É açafrão Alfavaca Meus pés de cana Aqui já tem um pé de maracujá Que tá vindo aqui Eu tô com dó de cortar Eu não vou cortar Aqui é um pé de arruda Ó Mais açafrão Né? Ó Mais cana Ó Aqui é o meu nirá Ó O nirá tá bonitinho Aqui também tem Pepino Tem alface Aqui é uma boca de leão Que eu plantei Aqui é mais arruda Né? Esses são meus pés de limão Que tão lindo Maravilhoso Cheio de limão Né? Mais açafrão E é assim Eu vou Vou plantando Olha pessoal Aqui tá A minha lança Que eu pus Pra tomar uma chuvinha Meus lírios Da paz Que tão fazendo Muda Eu fiz muda Né? Pra ficar bonito Depois vai pra venda Olha pessoal Aqui ó Aqui é pepino Pimenta Tomate Ó Coentro Eu plantei tudo nessa caixa de isopor Depois que ele Crescer Eu vou tirar as mudas Aqui eu já fiz Olha lá Eu já fiz pra Então aqui A hora que ficar bonita Aqui é coenta Olha como tá bonita Ó Aqui ó É os guacos Que eu plantei outro dia Já tão lindo Maravilhoso Esse é a babosa É remédio Né? Aqui É onde eu faço Eu coloco as mudas Depois eu vou passando Pros vazinhos Mais begonha Olha Uma orelha de mique grande Esse aqui pessoal Você pode plantar na terra Ele é muito grande Fica bem grande Ó Mais begonha Mais lança Ó Mais mudinha Que eu fiz Né? Ó Mais mudinha Aqui são as ervas Né? O hortelã Erva cidreira E muitos mais Aqui já é a parte De suculentas Né? Aqui já é Os bebês Ó Rabo de macaco Tá crescendo Aqui já vem outros Aqui são tudo Versário Elas ainda não cresceram Mais rabo de macaco Mais babosa Agora eu vou lá No outro Na outra estufa De suculenta Aqui já é a parte Da suculenta Que já vai pra venda Ó A maioria daqui Tá tudo pronto Pra vender Já Ó Olha pessoal Aqui já vai pra venda E é isso aí E é isso aí pessoal Eu queria mostrar pra vocês Como a chuvinha Foi bom Pras plantas Né? Pras suculentas Até suculenta De vez em quando É bom tomar uma chuvinha Também Tá bom pessoal É isso aí pessoal Se vocês gostaram Desse vídeo Dá um joinha Pra mim Se inscreve no canal Comente Tá bom Se vocês tem alguma dúvida Se inscreve no canal 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 Se inscreve no canal